Uma dupla comemoração. Assim tem sido definida a centésima Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que está sendo realizada durante toda esta semana em Goiânia. O momento também marca os 100 anos da fundação da Igreja em Goiás, que iniciou suas atividades em 1920 em Catalão, região sudeste do estado. Presente no evento, o deputado Major Araújo comentou a celebração. Eu nasci na Igreja Batista, então para mim, mais ainda, é um momento importante. Há 100 anos atrás, a gente não estava aqui, os batistas chegavam em Goiás. Nós tínhamos poucos evangélicos no Brasil, quer dizer, a Igreja Batista foi uma das pioneiras aqui no Brasil. Então, acho que é um momento de celebração para o Brasil, porque a Igreja, as nossas igrejas, elas contribuem muito com o governo, são grandes parceiras, transformando vidas, encaminhando para o caminho do bem, ensinando bons princípios, os princípios cristãos. Então, acho que é uma celebração, tem que ser uma celebração da sociedade, especialmente da sociedade goiana, que há 100 anos conta com essa presença aqui no nosso estado e especialmente em Goiânia. Para alguns líderes da Igreja, completar 100 anos da realização de convenções nacionais é motivo de festa. Além de estarmos celebrando a centésima Assembleia da Convenção Batista Brasileira, quando todos os batistas de todo o Brasil vêm para Goiás, nós também estamos celebrando 100 anos do trabalho batista no nosso estado. Então, para nós é uma alegria muito grande receber os batistas aqui em Goiânia. A Convenção Batista Brasileira foi organizada há 113 anos, mas em alguns anos não houve condições de ter a Assembleia. Então, em termos de Assembleia, é o centenário da Assembleia da Convenção. Mas é uma instituição que está presente há bem mais tempo no país? Desde 1871, em São Paulo. A Convenção segue até o fim de semana no Centro de Convenções de Goiânia e, segundo a organização, deve receber até 12 mil pessoas de todo o país. Para esse casal, que veio de Franca, São Paulo, o momento é de reencontro com outros fiéis, mas também de decidir os rumos da Igreja Batista. É maravilhoso encontrar e saber que a gente tem uma família tão grande, a família de Deus, né? E a gente revê amigos, a gente participa das mudanças, das alegrias, também das dificuldades, e isso nos fortalece. Momento de comunhão, mas também momento de liberação, uma vez que as igrejas batistas, todas as decisões, elas não são de natureza pessoal, desde a igreja local, são sempre assembleia de membros, e isso vai sendo transportado para as associações regionais, depois as estaduais e a nível nacional também. Todas as decisões importantes da denominação, elas são tomadas pelos membros das igrejas. Por isso aqui, são representantes das igrejas batistas, nos diversos pontos do país. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto